Música Meu irmão, bem-vindo ao sétimo dia da nossa campanha. Espero que isso tenha sido uma bênção para você até aqui, que a caminhada esteja sendo uma caminhada agradável, gostosa, e que você continue aprendendo da Palavra de Deus para a sua família. Hoje queremos tratar sobre casamento não é brincadeira. E o texto é Efésios 5, de 22 a 33. Esse texto é muito denso, muito pesado. Há princípios aqui da Palavra de Deus que não se encaixam com muitos dos pensamentos modernos. Por exemplo, a Palavra de Deus vai dizer aqui que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. A Palavra de Deus vai dizer aqui que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. A Palavra de Deus vai colocar aqui que marido e mulher se complementam como Cristo para a igreja e vice-versa. Então eu queria que você entendesse isso. Às vezes há uma incompreensão do texto bíblico. Há maridos que mais parece que não querem uma esposa, eles querem uma empregada. Certa vez um aluno entrou na minha sala dizendo, pastor, eu estou orando por uma mulher. E eu disse, que mulher você está querendo? E ele foi então descrevendo. Quando ele terminou de descrever, eu disse a ele, vá ao jornal e publique lá o seu anúncio. Você está precisando de uma empregada e não de uma esposa. A submissão bíblica não é inferioridade, não é comando do homem para uma mulher que tem que lhe obedecer cegamente. Submissão, a ideia é submissão. Você casou com esse homem porque tem uma missão junto com ele. Vocês estão submissos, vocês estão nessa missão, nesse caminho. Mas também é bom observar que a Palavra de Deus nesse texto diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou a igreja? Dando a vida por ela, indo a cruz por ela. Marido, no dia que você aceitar ir à cruz pela sua esposa, ela não terá nenhum problema de ser submissa a você, de estar ao seu lado. Ela não terá nenhum problema de dar a vida por você. Mas primeiro entenda que a Palavra de Deus diz que esse amor é seu para a mulher e não da mulher para você. É você que vai à cruz por ela. Então eu quero que você no dia de hoje ore. Peça a Deus que aumente o seu amor pela sua esposa. Peça a Deus que faça com que você se dê pela sua esposa. O que você de fato faça ela entender que vale a pena estar com você. Mas eu queria também que você orasse pela sua esposa, pedindo que ela entenda o que é o princípio da complementariedade. Que vocês dois se completam. Não são inimigos. Não são concorrentes. Vocês são um e o outro uma só carne. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.